Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês bem rapidinho eu vou explicar o que é devocional e como fazer então se você quer começar a fazer um devocional mas não sabe como fazer, por onde começar pra que que ele serve, é só continuar assistindo o vídeo que eu vou te explicar tudinho aqui, tá bom? Bom, primeiro amores, eu quero te convidar a você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar de novo por aqui Bom, devocional, o que é isso? Devocional é um tempo que você tira no seu dia pra você orar, ler a Bíblia e falar com Deus e isso se chama devocional pra que que serve? serve pra você alimentar o seu espírito e pra você estar em contato com Deus estar mais sensível ao Espírito Santo serve pra saúde espiritual dos evangélicos, dos crentes, tá? então se você é crente, você precisa fazer isso se você nunca fez, se você não sabe como fazer vou dar algumas dicas aqui de como fazer também, tá bom? quem pode fazer o devocional? é só crente? é só evangélico? católico pode fazer? quem não é crente pode fazer? gente, o devocional é apenas um tempo que você tira pra estar em contato direto com Deus e com o Espírito Santo, pra você se relacionar com Deus e sim, qualquer pessoa pode fazer independente da religião ou da crença e é muito importante porque nós somos filhos de Deus então nós precisamos criar esse contato, criar esse hábito de nos relacionar com Deus em casa não só na igreja até porque a igreja somos nós o Espírito Santo vive dentro de nós e hoje em dia com essa pandemia que a gente está vivendo agora em 2020 e hoje em dia nessa pandemia a maioria das igrejas estão fechadas só está tendo culto online então aí é onde você vê a importância do devocional é uma forma de você manter o seu Espírito mais fortalecido, tá bom? então como fazer? então você pode logo que acordar fazer uma oração apresentar o seu dia, seus problemas e aí você lê um versículo da Bíblia e canta um hino depois, tá? ou você pode primeiro cantar o hino depois ler um capítulo da Bíblia e depois orar você que faz o seu cronograma de como você quer fazer esse devocional aqui no canal eu já gravei pra vocês uma semana de devocional então foi um vídeo todos os dias com uma palavra diferente e se você não sabe como fazer eu vou deixar essa playlist aqui do lado depois que você assistir esse vídeo você clica aqui e vai conferir o devocional lá você pode durante uma semana pegar um vídeo desses que eu fiz e assistir que você vai estar fazendo o seu devocional também tá bom? como fazer? o devocional você pode fazer lendo um versículo da Bíblia por dia lendo um capítulo da Bíblia por dia ou quantos capítulos você desejar eu tô lendo a Bíblia toda então eu costumo ler três capítulos por dia então eu costumo pegar esses capítulos ler, fazer minha oração e louvar um hino depois mas aí você faz conforme você desejar ah, eu não sei qual livro eu vou ler qual versículo eu posso te indicar você começar por Mateus e vai seguindo aí você pode ler um capítulo por dia ou um versículo como eu já falei porque seria bom Mateus porque lá de Mateus em diante você vai conhecer a Jesus vai saber o que ele fez aqui na terra vai saber de tudo em prol da vida de Jesus de como foi quando ele esteve aqui tá? é muito importante principalmente se você não for evangélico o melhor mesmo é você começar pelo livro de Mateus tá? agora se você não sabe ah, eu não quero começar por Mateus você pode começar por Salmos ou por Provérbios que são dois livros muito edificantes também tá bom? ah, eu queria um aplicativo não tem? tem você pode baixar o aplicativo da Bíblia eu vou procurar deixar linkado aqui embaixo no box de informações que aí você baixa o aplicativo lá tem como você lê a Bíblia toda em um ano ou estudos da Bíblia se você quiser fazer ou devocional você clica lá e lê um versículo por dia fica a seu critério lá tem vários tipos de estudo que você pode fazer também tá bom? então é isso meninas espero ter ajudado vocês aí como fazer o devocional porque é muito importante eu sei que tem muitas dúvidas em relação a isso então eu achei interessante fazer esse vídeo pra ajudar vocês tá bom? então não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu like se inscreva no canal se não for inscrito me comenta aqui embaixo se você já fez o devocional ou se você fez comigo quando eu postei aqui no canal tá bom? um beijo grande tchau, tchau e até o próximo vídeo